O programa Talento em Foco, apresentação Clerton Queque, Fogultura, Apoio Gráfico Virtual, Revista Forro Show. Olha o outro aí, trabalhando. Nós estamos aqui na Secretaria de Agricultura, na Expo S 2012. Aí nós temos um estande de atendimento. É o programa Talento em Foco na Focultura de hoje. Já está na última noite, que é um sábado do dia 27 de novembro de 2012. E nós já localizamos que o pessoal já está acalmando o lago da feira, que fala sobre animais, que é a agropecuária. E aqui nós temos os bois e as vacas, a área deles aqui, olha só. Está na hora de dormir, mas muita gente passando por volta. Eles precisam... Isso aqui são. ... ... Eu tô com vontade de dar uma lindurão. Um pulquê pra aquela ali, ó. É mesmo, é, mano? É mesmo, mas é lindurão. Ó o linguão! O nome daquela ali é geada, né? Ciafão, né? Ciafé... É, gente. Coisa bem boa. Pô, não dá pra sair aí o cheirinho do boi, o cheirinho da vaca, né? Alguns acham que é caatinga e tudo. Pelo menos um cheirinho forte do animal, né? Mas é interessante. É uma coisa que daqui a alguns anos também será difícil esse sentido. Pode ir empinhando, vai fazer aí. Eu acho que ela tá... ela tá presa. Tem uma barriga bastante, né? Aventajada, né? Tem gente aqui na Escoeça 2012. O estande da Rádio 100, ó. Rádio 100 vírgula amostra. Megahertz! Tem gente aqui na Escoeça 2012. Tô colocando só... E os da risco, né? Tem gente lá mesmo. Mas não, nos momentos finais a gente tá... Parando com as atividades. Vamos ver mais lá frente. Olha lá, vamos passando aqui. Como é teu nome? Daniel... E aí, Daniel, há quantos tempos você monta nesse botezinho? O senhor tá dando um passeio, né? É, né? Opa! Não domina ele bem? Tá dando um passeio. Essa é uma coisa bem boa. A Camila vai assistir o show da Manda aqui na Escoeira. A pista, a pista, o camarote. A pista começa aqui. Nesse momento não. Carangueja aqui fica pra trás. Agora vamos dar uma olhada na pista. Vai longe. Ela vai até Esfila lá. Dobra e continua. Mais ou menos uns quilômetros de pista. Então senta aqui. E aí, na entrada. É o programa Talento em Foco. Foco dura aí. Se conhece dois mil. Jota aí, perigo. Olha aí, rapaz. Tudo bom? Jota aí, perigo. Como é que tá, rapaz? Saudade? Tá, poder. Tudo bom? Prazer. Já não vê. Já não vê. Já é o Magalhães. Ô, rapaz. Tá pensando... Aí, essa pila grande aí. Como é que vai fazer? Tem que fazer também. Você viu essa pila? Que atrai multidões. Aliás, banda Desejo de Menino. São bandas que juntando, acrescentando, adicionando, fica um show maravilhoso. E agora o Talento... Como é mesmo teu nome, querido? Gildázio. Gildázio? O que é que você fala na JM agora? Conta pra gente. Eu faziera segurança. Tá bom demais. É isso aí. Gildázio, aqui nós nos encontramos. Em nome da... Mandar um abraço ao pessoal da JM. Aqui na entrada. Será que ele vai assistir o Leão Magalhães hoje ou não vai? Vai ou não vai? Tem que ter a torcida. Vamos pular por cima do muro? Vamos pular. Aí a gente bota o ombro. Aí você pula ali. FURÃO! FURÃO! É isso aí. Um abraço, querido. Boa sorte aí. O programa Talento em Foco na Expo S2013 já. 2012 ou 2013 já está chegando. Feliz Natal e ano novo chegando aí. Vamos lá. Tchau! O programa Talento em Foco. Apresentação Clerton Queque. Fogultura. Apoio Gráfico Virtual Revista Borro Show.